Olá, estudantes! E aí, como vocês estão passando, esses dias passaram pela semana passada? Espero que bem, né? Então, nesse vídeo, nós vamos comentar sobre as atividades a serem feitas, tá? No primeiro, nós vimos o conteúdo, né? O tema, Kindness X, atos gentis, né? De bondade, de neureosidade. E na parte da gramática, o tempo passado, peço e tenso, ok? Então, agora vamos para a atividade. A atividade. Como na página 20 de vocês, do livro, vocês têm esse textinho aqui, ok? Random Acts of Kindness. Então, assim, atos aleatórios de neureosidade, de bondade. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, vão responder, tá? As questões, vão ler o texto. Se possível, né? Se necessário, usem o auxílio do dicionário, né? Online ou manual mesmo, de dar em mãos. Então, vocês vão responder as perguntas. E vão fazer na página, nesse textinho aqui, pessoal, só rapidinho. Nesse textinho aqui, é um senhor que tá, né? Cortando a grama, né? Da frente da sua casa, né? Então, ele vem relatando esse fato, tá? E já nesse segundo textinho aqui, da página 21, seria uma possível atitude do entregador que chegou lá, né? Esse entregador aqui, ó, do caminhão, né? O entregador, qual uma possível atitude generosa do entregador. Então, um possível diálogo, né? Que eles tenham tido entre eles o senhor, né? O proprietário da casa e o entregador, tá? E tem as perguntinhas pra vocês responderem também. Então, nessa página 21 aqui, vocês têm o número, a página 21, o número 2 que vocês vão fazer, tá? Lembrando que eu coloquei aqui, ó, exceto o quadro do Pass Continuous. Por quê? Vocês vão fazer apenas o quadro que indica passado, tá? Os verbos regulares e os verbos irregulares. Onde vocês vão colher esses verbos? Do texto. Então, vocês vão ler o texto e os verbos regulares. Lembra que terminam em e de, na afirmativa, né? Então, você vai colocar nessa primeira coluna. E os verbos irregulares que vocês encontrarem nesse texto aqui, vocês vão responder na segunda coluna. Essa terceira coluna, que é do Pass Continuous, não é pra fazer, ok? Não é. Exceto esse quadro aqui. O terceiro quadro não se faz, tá? E esse textinho, como eu falei pra vocês, uma segunda resposta, né? Um possível diálogo, uma possível conversa, né? Entre o senhor e o entregador. Tem umas perguntinhas aqui embaixo. Por que que coloquei essas perguntinhas? A primeira pergunta é What did you do last night? Last week. Que aí eu coloquei no ano passado. Last week. Então, o que que você fez semana passada? Pode ser ontem também, tá? Vocês vão responder no passado. E vão responder o que, gente? Três frases em inglês. Então, por exemplo. Aqui. Por isso que eu listei isso aqui. Kindness, ex. Né? Atos de generalizade. Help. You helped. Someone. Você ajudou a sua mãe? Ajudou seu pai com as coisas de casa? Né? Ajudou um dos seus vizinhos? Né? Ajudou com a lavagem? Lavou o banheiro? Alguma coisa assim? Então, você vai escrever em inglês. Ok? Ou você conversou. Vamos falar sobre os atos de generalizade, né? Você pode escrever. Você vai escrever três frases. Ah, todas na afirmativa? Pode ser. Três na afirmativa. Ou uma negativa. Pode colocar também, se quiser. Tá bom? Vocês vão usar o tempo passado. Então, aqui, pessoal, eu coloquei alguns exemplos, né? Para dar uma ideia para vocês. Ok? É. É... A número dois. A questão dois é... Ah, das expressões. Está aqui. O que essas expressões representam? Excuse me. Please. Né? Vocês podem responder em língua portuguesa. Tá? A segunda pergunta pode ser em língua portuguesa. Então, a primeira pergunta da página 21 tem que ser em inglês. Ok? Pelo menos três frases que vocês vão responder em inglês. A número dois, em língua portuguesa. Vocês vão explicar o que significa essas expressões. Pode ser em língua portuguesa. Não deve. Pode ser. Ok? E vou colocar uma atividade extra para vocês fora do livro, que é o número três. Vocês vão fazer uma foto ou uma filmagem, vocês fazendo um ato de generosidade. Tá? Ou vai filmar, ou vai tirar foto e vai postar aqui na plataforma. Ok? Do e-class. E aqui tem mais sugestões. Então, assim, top two. Você conversou com alguém? Conversar. Conversei com alguém. Então, você tirando foto, você conversando. Pede para alguém tirar foto. Você conversando com o pai, com o seu avô. Né? Com quem estiver por aí. Sorriso. Smile. Né? Você sorriu. Quanto tempo que não sorri para alguém? Não para para conversar, para ajudar a sua mãe? Né? Em grace. Or give a help. Dá um abraço. Quanto tempo você não dá um abraço em alguém querido? Né? Ou alguém amigo. As pessoas mesmo que estão aí com você dentro da sua casa. Quanto tempo você não abraça o seu irmão ou a sua irmã? Né? Ou a avó. A avó que mora com você também. Então, é hora de abraçar, né? De dizer, I love you. Quanto tempo você não diz eu te amo para a pessoa que você mais ama no mundo. Né? Vamos ligar, ó. Qual for? Liga. Liga para... Se você está morando com seus pais. Liga para o avô. Liga para um amigo que você não vê há muito tempo. Né? Ou para uma tia. Ou para a bisa. Se você tem uma bisa. Né? Liga. Mora sozinho. Alguma coisa assim. Liga. Vai. Quanta felicidade que você vai trazer. Né? Quanta emoção. Quanta ajuda num sorriso, numa ligação. Falar assim. Oi, vó. Oi, tio. Oi, bisa. Como está? Oi, amigo. Quanto tempo. Né? São atos bons também. Ajudar alguém na rua. Quando você cede o lugar do ônibus. Tudo bem que a gente não está podendo ir para a rua. São atos gentis. Né? As mesmas palavras. Excuse me. Please. Né? Então, vamos fazer isso. Né? Dar atenção a quem você não dá. Olhar nos olhos. Quando a gente estiver falando. Né? Com você. Que está. Às vezes no celular. Tá bom. Agora é essa oportunidade. Você está em casa com a sua família. Né? Então, olha nos olhos. Escuta o que está falando. Vai assistir um filme. Né? Deita no colo do papai. Né? Ou da tia. Da mamãe. Deita. Né? Escuta o que eles têm a dizer. Né? Então, são... Respeita os valores. Né? Você valorizar. Né? As pequenas coisas. As coisas simples. Né? De estar junto. Não é o momento agora que todo mundo está junto. De estar confusão. De acalmar os ânimos. Vamos acalmar esses ânimos. Vamos valorizar o que nós temos. Né? Valorizar o seu pai. Né? O pão de cada dia. Vamos valorizar as pequenas coisas. Esse é o momento da união. Então, vocês vão escrever. Vocês vão filmar, desculpa. Vocês vão filmar ou vão tirar essa foto. Né? Fazendo essa atitude. Orando. Né? Tinha uma conta de vocês. Orando por quem que você ama. Pelo mundo. Né? Ou pelo amigo que está doente. Está no hospital. Então, oração. Né? Você orando. Ok, pessoal? Então, have a nice week. Ok? Está aí a nossa mensagem. Veio tudo a calhar. Né? Até o nosso tema desse capítulo tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Né? Momento para se refletir. Para refletir muito, né? Nos nossos valores. O que a gente dava importância. O que a gente não dava. Né? Então, tira essa foto. E que seja uma foto, assim, de coração. Essa filmagem seja uma filmagem de coração a si mesmo. Não. Poxa, eu estou com vergonha de fazer isso. Né? Será que meu pai vai seitar bem? Né? Será que minha avó vai? Faça. Se entrega. Abra o coração e faça. Com todo o carinho. Para até mesmo eu ficar tão realista, né? Essa foto. Não sei se eu não tirei por tirar. Não. Tira do coração. É um ato gentil. Está aí a mensagem para vocês. Tarefa de casa. Né? E tarefa de vida. Lição de vida para a gente. É aprendizado. Né? Não é só aprender inglês. É inglês cultural. Né? É conhecimento. É aprendizagem de vida. Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Um beijo te abenzeito. Emenda buscar a livestream Pamela. Um beijo.